Melhor é o final das coisas do que o começo delas A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável Mas acontece querido, que ainda que nós venhamos ali e perecer neste corpo perecível, neste tabernáculo terrestre Há para nós um corpo de glória preparado E quando nós chegarmos lá, não tem mais dor, não tem mais pranto, não tem mais choro Querido, o que vale aqui um 80, 90 anos, aqui de uma vida maravilhosa Não se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós Por quê? Por causa do prêmio, eu sei que tem um prêmio A soberana vocação que Deus me chamou, lá no final vai ter um prêmio Que é a nossa vida eterna em Cristo Jesus, este prêmio é o melhor de todos querido E aí E aí E aí